O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Plural, um espaço para se debater a fundo os temas mais noticiados e comentados da atualidade. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos das presas. O assunto voltou a ficar em evidência recentemente com a mudança no regime prisional de preventivo para domiciliar de Adriana Anselmo, esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, os dois que são réus na Operação Lava Jato. Além de muita repercussão, a decisão da Justiça chamou a atenção para um tópico do Código de Processo Penal ainda pouco conhecido, que é a possibilidade de alteração no regime para mulheres com filhos com menos de 12 anos. Bom, e para falar sobre este e outros direitos das mulheres presas, nós recebemos aqui no estúdio as doutoras em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, Samara Feitosa e Isabel Livinski. Bom, primeiramente quero agradecer a presença de vocês aqui. Começar pelo caso da ex-dama do Rio de Janeiro, a Adriana Anselmo. Ela usou, ela se valeu aí do fato de ser advogada, acredito eu, para ir em busca desse direito dela. Na verdade, é um direito do filho, que tem menos de 12 anos, de ficar com a mãe. No caso, quando não tem o pai, eu tenho até aqui anotado, de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, toda mulher presa provisoriamente, que seja gestante ou que tenha filhos de até 12 anos, tem o direito à prisão domiciliar, que está no artigo 318. A regra também vale para homens que sejam o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos. Bom, então aí é um direito do filho, no caso, que a mãe, nessa situação, está se valendo também para ficar com ele e acaba ficando em prisão domiciliar. Não é isso, Samara? É, na realidade, bom, antes de mais tudo, obrigada pelo convite. Discutir o sistema penitenciário, discutir a situação das mulheres no sistema penitenciário é sempre importante, porque essas mulheres são quase que invisibilizadas dentro do sistema. E é verdade, o tema voltou a aparecer na mídia por conta mesmo dessa especificidade da Adriana Anselmo, que conseguiu ficar em prisão domiciliar. Mas é legal a gente perceber que esse é um direito que está posto, ou seja, ele é formal, ele está na lei, e ele pode ser utilizado por outras presas do sistema penitenciário. A gente vai discutir isso com mais profundidade durante toda a nossa conversa, mas é legal a gente lembrar sempre que a justiça precisa ser acionada para funcionar. Então, não adianta só o dispositivo de lei estar posto, estar na Constituição, ou estar garantido no Código de Processo Penal, ele precisa ser acionado. A justiça precisa ser colocada para funcionar para que esse dispositivo possa ser levado em consideração. E um dispositivo, um instrumento que foi essencial para garantir esse direito, no caso do filho, que a mãe também acaba tendo, foi o marco legal da primeira infância, que ele tem pouco mais de um ano e foi muito importante para que ela conseguisse dar entrada nesse processo de prisão domiciliar, não é isso, Isabel? Exatamente. Outra coisa, corroborando com as palavras da Samara, e dizer também o seguinte, que a Adriana Anselmo é uma exceção, quer dizer, é o caso da lei de forma elitizada. É uma coisa que a gente não vê como pesquisadora, na convivência com as presidiárias, no dia a dia, é uma coisa que a gente não vê. Realmente, elas são invisibilizadas, elas são esquecidas dentro do presídio, normalmente elas não têm um amparo legal. E o que acontece? Às vezes, crimes muito simples, porque normalmente, se não me engano, 68% das mulheres em todo o Brasil são ligadas, quer dizer, mais de 50% são ligadas ao tráfico. E em situação subalterna, normalmente são pequenas comerciantes que fazem, vamos dizer assim, uma composição da sua renda familiar. Então, quer dizer, se a gente for fazer um estudo de toda a situação socioeconômica dessas mulheres, que normalmente são chefes de família, fazem uma complementação de renda através do tráfico, elas não têm acesso a esse tipo de... é uma exceção, é uma regra que não se aplica à maioria das nossas presas. Exatamente. Como você citou, 68% das presas do Brasil são ligadas ao tráfico de entorpecentes. De 6 a 10 presas, um número bem considerável. E se a gente for levar em conta, são coisas que não... situações que não levam, assim, a ameaça de vida de ninguém, né? São crimes, vamos dizer assim... É pequeno tráfico. É o pequeno tráfico. Mas uma coisa importante da gente prestar atenção, né? Porque há uma certa inversão quando você ouve falar que alguém de uma determinada classe social conseguiu algo que é lido como um privilégio. Então, olha, ela foi privilegiada e agora está cumprindo a sua prisão dentro de casa. E daí você começa a condenar esse dispositivo. Ah, então, assim, tipo, só porque ela é rica ela conseguiu. Isso não é justo. Não é justo. Mas a questão é que você começa a pedir que esse dispositivo seja retirado. Quando você deveria pedir que esse dispositivo fosse usado para todas as presas que têm direito a ele. Então, se ele existe... Fosse estendido, né? Um desencarceramento, que é o que a gente discute, o que a gente tem como grande pano de fundo, um dispositivo desse tem que ser utilizado. Ele não pode ser julgado como, olha só, só porque ela é rica ela conseguiu esse benefício ou esse privilégio. Isso não é privilégio, isso é lei, isso é direito. Então, o nosso caminho não é condenar isso, mas fazer com que ele se estenda para toda a população encarcerada que poderia usufruir desse direito. Pela própria situação, pela classe social, até mesmo pela condição dela de ser uma advogada, né? De ter facilidade e ter esse conhecimento também. E de saber acionar a lei, né? Acionar o dispositivo, né? Se você for pensar que isso deveria ser feito pelo jurídico do sistema penitenciário ou pelo defensor público... Quantos defensores públicos a gente tem no Brasil inteiro, não vou falar nem no Paraná, porque aí é irrisório mesmo, né? Para dar conta de fazer esse trabalho, efetivamente. De acionar, de pegar cada caso e ver se se aplica ou não se aplica. E lembrar que a gente está falando de preços provisórios, eles ainda não foram sequer julgados. Então, eles não estão dentro do sistema ainda, né? Esse dispositivo aí, antes dele, né? Do marco legal da primeira infância, não eram todas as gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos que poderiam solicitar a prisão domiciliar, né? O marco legal, ele completou um ano no último dia 8 de março e alterou o artigo 318 do CPP, que é o Código de Processo Penal. O Código que previa o benefício anteriormente apenas para as presas provisórias, que eram gestantes a partir do sétimo mês e que tinham filhos de até 6 anos. Esse caso aí teve muita repercussão, né? Também teve reviravoltas, no caso com revogação, benefício cassado e depois restabelecido. Vamos ver de que forma, né? Que esse assunto foi noticiado aí na mídia, com algumas manchetes de sites da mídia. Nós vamos dar uma olhadinha como que eles foram tratados. Esse aí é um dos destaques, o eliminar do STJ com sede de prisão domiciliar a Adriana Anselmo. Esse aí é o site da Folha, Folha de São Paulo, de 25 de março isso. Assim como o Mulher de Cabral, milhares de presas poderiam estar fora da cadeia. Aí começa a repercussão, ó já, né? Presa provisoriamente, Adriana Anselmo vai aguardar em casa até o julgamento. Destaque do R7. Esse é do Estadão. Ministra pede ao STF o mesmo tratamento dado a Adriana para outras mães detentas. Esse aí é o recado da ministra. O STF concede prisão domiciliar à mãe de um bebê em São Paulo, que foi presa por tráfico de drogas, né? Como que a gente estava falando aqui, está na penitenciária de São Paulo, de Franco da Rocha. Então a gente já vê os desdobramentos, né? E já começa a surgir a questão do, ah, ela tem esse direito, as outras têm também. A partir daí a gente, como é a questão que você estava comentando, né Samara? De ativar, de saber ativar a lei. É, de fazer a justiça funcionar, né? A gente não pode esquecer que a justiça existe, ela tem que atingir a todas as pessoas. Mas por outro lado, você também não pode ter essa intervenção direta do Estado dentro da sua vida, dentro da sua casa. Então todo dispositivo legal, ele está à sua disposição, mas ele precisa ser acionado para funcionar, né? E quando você não conhece esse dispositivo, ou quando você não tem condições econômicas, ou sei lá, de autonomia para poder fazer isso, ele não vai funcionar para você. Mas isso não significa que ele esteja errado. Significa apenas que a gente precisa criar formas efetivas para que esses dispositivos possam ser acionados por todo mundo. É aquela velha discussão, né? De que a nossa legislação, as nossas leis são maravilhosas, mas elas ficam no papel. Elas ficam no papel porque não são, né, acionadas mesmo. Isabel, a gente viu aí o exemplo, né, que já foi até aplicado em São Paulo. Você acredita que a partir de agora, a partir dessa situação com a ex-primeira demanda do Rio de Janeiro, a questão, esse assunto vai se tratar de uma forma diferente? As presas, no caso, as mães de filhos menores vão atrás do direito de até 12 anos, vão atrás do direito delas. Você acha que esse cenário vai começar a mudar? Sim, eu acho que o aspecto positivo, né, desse fato que ocorreu é que veio à tona, né, se tornou de domínio público, quer dizer, as pessoas tomaram conhecimento, muitas pessoas que não conheciam, né, sequer esse dispositivo e até mesmo as presas, né, quer dizer, tem acesso a essa informação, podem requerer junto aos seus advogados, enfim. Eu acho que a divulgação, a própria notícia, a própria informação acaba sendo útil, né? Eu acho que isso abre um precedente que pode ser útil aí no caso de milhares de presas aí por todo o Brasil. A gente está falando, né, esse tempo todo aqui do início de programa, falando de apenas um exemplo, né, um tipo de direito que as presas têm. Existem muitos aí que a gente vai pegar, inclusive considerados básicos, né, que estão na Constituição Federal, como direito à assistência social, direito à saúde, enfim, entre tantos outros, a visita íntima. Como que a gente poderia colocar esses direitos considerados básicos, estão sendo, estão sendo de fato aplicados? Eu costumo brincar com os meus colegas do direito, que a LEP, né, que vai falar sobre a execução penal, que as leis de execução penal, é uma peça de ficção, né, é praticamente uma, é ficcional. O sistema carcerário no Brasil não tem condições de cumprir a LEP nos seus menores designos, né, desde a entrada, da triagem, da separação de crimes, separar a população encarcerada por crimes mais leves, crimes mais graves, garantir assistência de saúde, garantir assistência jurídica, garantir que a presa tenha acesso à sua família. E daí a gente está falando da população, a gente está falando das presas, mas a LEP funciona para toda a população encarcerada. Ela é uma peça ficcional, a gente sabe que ela é uma ficção, né, é... Então, se a LEP, que atende a toda a população, já não consegue ser cumprida na sua menor parte, que de dadas especificidades de gênero, que são ligadas à prisão feminina, né, então, a questão da maternidade, né, a questão das visitas íntimas, que você mesmo citou, né, você tem o direito garantido, mas a visita íntima, ela é regulada em cada unidade. Você não tem um protocolo geral, por exemplo, você pensa em Piracuara, no complexo penal de Piracuara, e é um complexo penal, mas cada unidade tem a sua autogestão. Isso é legal, porque cada unidade tem a sua própria identidade. Mas o protocolo de visita íntima também está ligado a isso. Então, se para os homens a visita íntima é garantida, para as mulheres o trâmite é muito mais difícil, muito mais complicado, né? Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no nosso bate-papo. Já, já, depois do intervalo, a gente vai continuar falando sobre os outros direitos, né, alguns dos direitos que as presas têm aqui no Brasil. Plural volta daqui a pouquinho. Plural volta daqui a pouquinho. O Brasil tem hoje mais de 37 mil mulheres no sistema penitenciário, sendo que quase a metade, 45%, ainda não passou por julgamento e está presa provisoriamente. Esses dados são do relatório do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional. E no programa de hoje, nós estamos discutindo sobre os direitos das presas. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo as doutoras em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, a Samara Feitosa e a Isabel Livinski. Estava falando aqui, né, a gente está falando sobre o direito das presas brasileiras, não, né? Na verdade, é o direito das presas no Brasil. Porque até mesmo as presas estrangeiras, elas têm os mesmos direitos, né, pela Constituição Federal, do que as presas brasileiras, né? Isso. E também não foge muito do perfil da maior parte da população encarcerada feminina no Brasil, que também é o envolvimento com o narcotráfico, né? E é interessante você notar que esse perfil feminino dentro do sistema penitenciário, ele sofre uma alteração, talvez a gente possa dizer, da década de 90 para cá, né? Com o envolvimento cada vez maior das mulheres no narcotráfico. Então, você tem... Eu não consigo me lembrar exatamente de quando é um estudo do Infopen, que é o instituto que gerencia os números do sistema penitenciário nacional, mas há um estudo do Infopen dizendo que de 2000, acho que é isso, não tenho certeza, mas eu acho que é isso, de 2000 a 2014, você tem um crescimento de... em torno de 500%. Mais ou menos. De incrementação na população feminina presa. Se você fizer uma comparação com o número de homens que são encarcerados, é claro que o sistema superlotou nesse período. Mas enquanto a prisão masculina cresce em torno de 250%, as mulheres crescem em torno de 500%, né? Que é a entrada da mulher para o narcotráfico. Mas isso que a Isabel falou é muito interessante da gente notar. É sempre impostos subalternos, né? É sempre o pequeno tráfico, é sempre para a composição de renda, né? Isso enxou a população feminina dentro do sistema. Na opinião de vocês, pegando esse gancho do tráfico de drogas, né? Que às vezes elas têm participação mínima que seja e tem que cumprir a lei. Vocês acreditam que deveria haver a possibilidade de punições alternativas? Quer falar, Isabel? Com certeza. Só complementando os dados da Samara, de 2000 a 2014, cresceu em 570% a população carcerária feminina. Então, proporcionalmente, hoje se criam novas unidades femininas por conta desse crescimento. Então, diariamente, são centenas de mulheres que são presas. Por falta de alternativas, outras alternativas econômicas, né? Como a gente comentou aí no primeiro bloco, são mães de família, são chefes de família, né? Que têm que complementar a renda. Falta de opções, quer dizer, que o próprio sistema não oferece. Assim, numa análise mais sociológica mesmo, a gente sabe que é isso, né? Que leva essas mulheres ao tráfico, né? Mas voltando à sua pergunta... Com relação às punições alternativas, né? As punições alternativas, exato. Existem até questões... Tem um grupo de estudo, uma ONG, no Brasil, que se chama Mulheres Encarceradas. Elas existem, né? Você conhece, né, Samara? E elas fazem uma campanha muito grande em torno da questão da comutação, da pena, né? E do indulto no Dia Internacional da Mulher, né? Porque, geralmente, esses indultos são dados em datas festivas, né? Datas do calendário, como o Ano Novo, Natal, né? Principalmente, né? Dia das Mães, né? Dia das Mães, né? Então, há essa reivindicação no sentido de haver um indulto, né? No Dia Internacional da Mulher, né? E voltando à questão, assim, à questão também da análise, a gente poderia perguntar a que serve ou a quem serve esse encarceramento maciço, né? Essa massificação do encarceramento, né? Já que os danos são muito grandes, os custos ao Estado são muito altos, né? Os custos de encarceramento nos Estados Unidos, por exemplo, já estão fazendo um processo de desencarceramento a partir do Barack Obama, né? Porque se percebeu que em crimes mais leves, vamos chamar assim, né? E que não há necessidade desse encarceramento e cumprir pena no sistema fechado, né? Então, há formas alternativas, né? Vamos dizer assim. Na realidade, a gente tem discutido algumas políticas de desencarceramento, né? As regras de Bangkok, por exemplo, que é um grande tratado internacional e que é muito interessante você pensar nisso, né? O Brasil tem uma participação ativa nas discussões, nas propostas, mas demora para assinar depois, né? Vamos discutir, é legal, vamos discutir, vamos chamar para discussão, mas eu tenho que assinar esse tratado. E a demora em assinar, tá ligado à necessidade de alteração de políticas internas, políticas públicas internas, né? Porque as regras propõem exatamente isso. Vamos desencarcerar, vamos levar em consideração algumas coisas, algumas especificidades ligadas ao gênero, antes de pedir a prisão provisória dessas mulheres, né? E de encarcerar, botar a mulherada para dentro do cárcere, né? Na opinião de vocês, está faltando muita opção, assim, de políticas públicas, estão faltando políticas públicas mulheres? Olha, eu não vou te falar que faltam políticas públicas, porque as políticas, falta colocar em prática essas políticas públicas. Porque os documentos internacionais, eles foram assinados pelo Brasil. O Brasil reconhece esses documentos, como eu lhe disse, em alguns casos ele ajuda a escrever esses documentos, mas é preciso colocar em prática, né? Vocês duas têm um contato maior, né? Com o sistema penitenciário aqui do estado do Paraná, vocês já atuaram e tiveram um contato maior. O estado que já foi o segundo com o maior número de presas do país, né? E isso foi em 2008, de lá para cá, registrou aí uma redução significativa. Hoje, se não me engano, é o nono, pelo que eu li. E pelo contato de vocês, vocês chegaram a perceber a superlotação é um dos principais problemas, dá para considerar? Ah, é evidente, né? Você tem uma superlotação, você tem um número de mulheres encarceradas que vai crescendo. E com isso, você vai gerando cada vez mais problemas, né? Dentro do próprio sistema. Vale lembrar, né? Que historicamente, o sistema penitenciário, ele não era pensado para mulheres, né? As mulheres não eram vistas como criminosas. Historicamente, a mulher não é vista como criminosa, né? Então, você tem muito menos unidades femininas do que unidades masculinas. Eu acho que em todo, se você pega todo o sistema penitenciário do Brasil inteiro, apenas 7% é feminino. O resto são prisões mistas, né? Ou espaços, como a Isabel disse, espaços ajambrados para colocar as mulheres porque essa população vai crescendo, né? Então, a partir do momento que você torna, por exemplo, o tráfico, um crime hediondo, que você torna as leis ligadas a isso mais rigorosas, você vai encarcerar cada vez mais essas mulheres. Vai colocar mais mulheres. E daí, assim, é preciso também discutir, efetivamente, como é que a gente vai lidar com o tráfico de drogas. E não somente com o tráfico de drogas, mas com o uso das drogas, né? E essa é uma discussão pesada, é uma discussão, eu diria que mexe muito com as entranhas das pessoas. Então, a gente continua fazendo de conta que não está acontecendo. Vamos lá. Isabel, nesse seu contato aí com o sistema penitenciário do Paraná, quais os principais problemas que você presenciou lá? Eu acho que tudo vem por conta, como disse a Samara, das especificidades do gênero feminino, né? Que não é pensado. Os presídios realmente, os espaços físicos são adaptados, são presídios masculinos, que são provisoriamente adaptados às mulheres, né? E temos que lembrar, como diz o título de um livro, né? De uma autora recente, mulheres são presos que menstruam, né? Então, mulheres menstruam, mulheres têm filhos, mulheres têm a maternagem, amamentam, né? Então, são coisas muito específicas do gênero feminino. Necessita de uma estrutura diferenciada. Diferenciada, totalmente diferenciada, né? É o caso como nós chegamos a ver, numa das unidades, quando nós fizemos uma oficina de fotografia dentro da unidade feminina, e numa das unidades as mulheres não tinham sequer, que a gente pode dizer que é um elemento secundário, mas as mulheres não tinham sequer acesso a um espelho, por exemplo, né? Que é uma questão, se você for ver mais fundo, é uma questão de identidade, né? É uma questão de você se ver, de identidade. Como é que você pode passar três, quatro anos sem ter a sua imagem refletida, vamos pensar assim, né? Num sentido mínimo. É claro que isso é uma ponta do iceberg. Existem questões muito mais profundas e questões como assistência médica, assistência jurídica mesmo, assistência psicológica, né? Tudo isso que não é, a presa não é atendida nessas suas necessidades. Isabel, que além de doutora em sociologia pela UFPR, também é fotógrafa, né? Mencionou aí um trabalho que ela fez com presas, foram dez presas, foi em 2015, né? Conta um pouquinho pra gente desse trabalho, enquanto a gente vai ver algumas das imagens, né? Alguns dos trabalhos realizados pelas detentas. Isso, então, dentro da nossa pesquisa, foi feito um trabalho de uma oficina de fotografia, durante seis meses, durante o ano 2015, de março a setembro, foram selecionadas, pela coordenação de educação, foram selecionadas dez presas, né? Que tinham todas o ensino médio. E a nossa ideia, então, não era fotografar as presas, não partir do fotógrafo, né? O olhar do fotógrafo, mas sim capacitar essas presidiárias para que elas mesmas falassem do seu olhar, né? É uma forma, assim, de dar um protagonismo ao olhar dessas presidiárias, né? Para elas falarem do seu espaço físico, se autorrepresentarem, falarem do seu dia a dia também. E, então, elas fizeram, ao longo do curso, escolheram temas, né? Foi um curso teórico e prático, uma iniciação profissionalizante, né? Com um certificado pela Universidade Federal, pelo Departamento de Educação. E, ao final, elas constituíram aí portfólios com temas. Então, assim, foi um trabalho muito gratificante. Porque, no início, elas diziam o que nós vamos... Elas perguntavam, né? O que nós vamos fotografar aqui se só temos grades, né? Grades e cadeados. O que nós vamos fotografar? E a gente viu, ao final, o resultado do trabalho, que realmente prevaleceu, assim, uma expansão, assim, da criatividade, daquele próprio olhar sobre o seu ambiente, né? Que elas realmente conseguiram produzir, assim, trabalhos muito interessantes, né? Muito bonitos mesmo, né? E que nos gratificou bastante, assim, nós achamos que é uma forma de sensibilização também pela arte, pela fotografia. Algum caso específico que tenha te marcado nessa experiência, nesse trabalho? Sim, nós acompanhamos, nós continuamos acompanhando três ou quatro ex-presidiários que fizeram o nosso curso e que hoje estão em liberdade. E tivemos oportunidade de vê-las continuando, dando continuidade ao curso de fotografia, né? Se matricularam num curso de fotografia lá, fazendo uma disciplina na própria Universidade Federal, né? E estão, assim, tentando se profissionalizar. Então, assim, pra nós é muito satisfatório isso, né? De ver que elas, vamos dizer assim, se apaixonaram pela arte, né? E conseguiram ver ali uma possibilidade profissional também. Legal. Isabel, Samara, nosso tempo voa aqui, como vocês puderam notar. É verdade. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no programa de hoje. Muito obrigada. Pudemos mostrar um pouquinho dessa situação envolvendo o direito das presas aqui no Brasil. Obrigadão pela participação de vocês. Quero agradecer também a presença de você aí que nos acompanha pela internet, pela TV. E lembrar que você pode conferir esses conteúdos, né? Esse programa e também outros da UFPR TV no nosso site e nas nossas páginas nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.